Eliminado das duas competições nacionais, Copas do Brasil e do Nordeste, o River agora está na obrigação moral de ganhar o estadual. O prestígio tricolor no âmbito nacional continua, mas hoje à noite, Picos poderá quebrar o encanto riverino nessa situação. Ou river dá vitória, ou então a derrocada virá fatalamente. O Panaíba já ganhou o primeiro turno. E essa questão polêmica dos cartões amarelos redundará em nada. E aí, e oi.